Então não perde essa oportunidade, meu querido amigo aí, seguidor, trabalhador. Agora, o que aconteceu na noite, madrugada, na cidade de Manaus? Olha, ontem à noite, enquanto você dormia, acontecia um incêndio. Você ficou sabendo? Só o portal CM7 que deu. Olha só, uma casa pegou fogo no bairro Novo Aleixo e as chamas se espalharam por toda a vizinhança. Daqui a pouco nós vamos, inclusive, no local para saber como é que ficou toda essa situação, porque, afinal, é uma situação complicada, mas eu trago informações. Olha só, aconteceu exatamente na rua Jorge Martins, do bairro Novo Aleixo. Segundo informações preliminares, o incêndio começou em um veículo que estava estacionado na garagem da casa e começou a se espalhar. Essa situação vai ser investigada porque não se sabe. Se o veículo ali estava ligado, se tinha alguém dentro desse carro, se, de repente, aí, você, motorista, saiu de casa, verificou o painel do seu carro e acendeu uma luzinha, atenção, pare o carro, nada de esperar ele fumaçar, porque ele pode estar precisando tomar uma água. Olha, daqui a pouco a gente vai atualizar você sobre essas informações e você que está ao vivo aqui com a gente, está procurando emprego, você vai encontrar no Cine Manaus, porque ele está oferecendo 48 oportunidades e vai de pintor até arquipeto. Mas é muito importante que você pegue o seu celular, sim, e digitalize os seus documentos. Como é que é isso? Colocar os seus documentos em PDF antes de fazer aí o seu cadastro para concorrer a essas vagas. Não perca tempo, muita gente quer trabalhar nos bares da Copa. Pois é, minha gente, tem vaga. Você que quer ser barman, sushimi, que quer um trabalhinho, não perca essa oportunidade e digitalize logo os seus documentos. Muitas ocorrências também no interior do Amazonas, como Borba, onde familiares enterram o bebê assassinado pela mãe e a namorada dela. Isso, infelizmente, aconteceu no último final de semana, mas vem repercutindo bastante aqui na cidade de Manaus. Um alô para todo mundo que está participando com a gente, que está comentando. Olha, perguntaram aqui se tem previsão de chuva. A resposta é sim. Segundo informações do Instituto Climatempo, pode chover aí 15 milímetros e é muita água. A temperatura mínima, falei ainda há pouco, é de 25 graus e a máxima de 33. Um alô aí para Márcio Brito, Paula Patrícia acompanhando do bairro São José 3, Carlos Eixel acompanhando do Pará. As melhores notícias. Obrigada, Carlos, Eliana Nascimento e você que está aqui juntinho comigo. Mais informações das ruas da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, do Brasil e do mundo, você acompanha por aqui no portal cm7.com. Compartilhe essa live para que todos possam ficar informados dos bairros que ficarão sem energia elétrica, oportunidade de emprego, entre outras notícias. Daqui a pouco a gente volta ao vivo de outro ponto da cidade de Manaus. Excelente dia para você, portal cm7. Manaus e mundo, cabem aqui. Tchau, pessoal.